Meu nome é Carlos Vogt, na verdade, Carlos Alberto Vogt, que parte dessa agitação era, por exemplo, tomar o serviço de alto-falantes do cinema, do Cine Santa Rita, e ficar declamando poemas dos violões de rua, fazer a universidade começar a funcionar no noturno, o que aumentou, é claro, a capacidade da oferta de vagas, de matrículas e assim por diante. Mas eu tinha fixação com a história de ser professor. Só que a questão do administrador acabou voltando. Ela voltou pelo caminho da academia e se pôs como uma, digamos, das atividades fundamentais da minha trajetória de vida.